Música 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 Os úteis que eu já tinha tudo preparado É, coloca... Coloca os... como é que fala? É, você pode gravar Ah, eu grava, eu grava Você leva o brócolis, velho Ou você grava também, aí você manda sua visão Beleza Ah tá, calma, calma, calma É, só clicar Tirar o Fraps Eu abro o Fraps, só 3, 2, 1 e... Tá Limpos sobrando aqui quem fala Ah, galera, nós estamos aqui Para jogar um... Não, para jogar não, para jogar nessa série Desafios e vamos que vamos e... Bom, galera, o desafio de hoje Vai ser pegar um diamante Ali naquela lá A gente vai fazer a porção de Fire Resistance e tal Ai meu Deus, tá dando lag porque eu deixei tudo no máximo Não Deu, diminui Fps aumenta Eu tenho que diminuir aqui Fps aumenta Aí sim, boa Vai, vamos lá Então, vamos lá, Léo Vamos Gol Você acha que eu ia esquecer Ai, eu não Ai não, ai a gente nunca vai conseguir Vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo, vamos ir Aqui Não, você não vai, eu acho que... Eu fui onde ele falou Tá, onde que... Acho que eu vou, acho que eu vou pra cá, velho Aqui, eu vou pra cá Ah, eu vou Eu vou Fogando lava Ai meu Deus Não mata Isso não vale Isso não vale Sério, isso é fora das regras Time, time, time Time, time Time, please Time Time Time, please Time Ah, tá ferrando tudo Tá tudo ferrado, velho Creepy quase estourou tudo Entra, 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 entra Boa Achasse? Hã? Achasse? Não Ah, eu acho que achei Tem um negócio preto aqui, não sei se é Ai, mas eu achei mesmo Ah, fi Ah, ganhasse Isso não vale Eu ainda não ganhei, cara Porque, tipo assim, eu não tô achando nada Ele é muito fácil, achou a fortaleza e já era, velho Eu achei o pé da fortaleza, só que eu... Tipo assim, eu não achei a fortaleza em si, velho Acho que achei Aquela é a pedra... Ah, não, é não Errei Vou ter que seguir esse túnel aqui, vai que eu achei alguma coisa Se tu não é dividir ele em dois Não é Boa, sobe aqui Aqui deve ter o Blaze Não, aqui não tem Blaze Ferou Não tô achando nada Ah, aqui tem Blaze Acho que sim Ah, tem spawner de Blaze Boa Vai, vai spawnando aí Blaze Vai, 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 vai Ah, já achei um Blaze Boa Acho que achei, não Mata, mata Blaze, mata Blaze Blaze Não veio Ah, acho que já sei onde é que tá Blaze Se você quiser spawnar agora, é uma boa hora, tá bom Ah, mata esse daqui mesmo Vem, matei Tá, agora Agora Derrubo Porque eu não tem, eu não sei onde que tem Netherwatch Então Derrubo Meu coração, ai, vai ficar muito puto Opa, tem um baú aqui Tem um baú Meu Deus, eu não tô achando coisa Ah, achei 7 Netherwatch Tá, só que agora eu vou ter que achar o portal Ah, e ó, não pode se matar, tá bom? Beleza Você vai ter que achar o portal Eu não acho, eu não sei onde que tá o portal, sério Então, deixa eu achar Daí a gente se mata Deu, achei, pode se matar Pode Valeu, falou Vai aqui Morre, morre Não mata Ah, é, mata Tá muito alagado Matei Corre, não fora, não fora, não fora Ele pode jogar arco e flecha, ferrou Ah, e por enquanto eu já vou pegando areia já Voltou Tem que pegar madeira Vou, voltou Madeira não, areia Ah, meu Deus Voltou Um, dois, três Boa, três areia Boa, agora sobe Agora eu vou ter que pegar madeira Tá esquentando, tá esquentando Boa, boa, boa Boa, boa Nossa senhora Um vidro Lembrando que você pode matar, velho Você mata mil vezes Mas eu não sei Eu não sei onde é que tá, velho Que tá Ai, você tá vindo aqui Ele não pode roubar Ele não pode roubar Vai, 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 vai Esquenta, esquenta rapidão Esquenta rapidão Esquenta rapidão Vai, vai, esquentou Vai, faz potinho Potinho Esse aqui Um, dois, três Se você quiser matar Vai ser mais fácil Pra eu chegar lá Tome uma Tome duas Ah, deu, deu, deu Eu acho que tu pode Tu pode esquentar Tu pode esquentar Tu pode Lagou tudo agora Agora eu vou voltar Eu vou ganhar Colocar aqui as coisas Vai, netherwatch Já tá indo Meu Deus Ai Como é que faz? O que? Poção? É, potinho Como assim? A madeira não foi Eu acho assim, ó Muito apesar das duas partes Tá ligado? A madeira não queima Vai ganhar tudo Eu vou ganhar, relaxa Meu Deus Tá fazendo as poções aqui Tá acabando Tranquilo Tranquilo, tranquilo aqui Léo Eu vou ganhar ainda, cara Como faz poção de... Eita Acho que eu já sei Ai Tem que voltar no nether Léo Olha o que que eu fiz com Coisa, então Por que isso, velho? Eu sei que eu vou ter que voltar no nether Como é que faz? Me diz Não Sério? Magma Cube Tchau Oh 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 Sai Sai, passa Ei, parça Passa Eu vou morrer, passa Passa, passa Passa Fica com Deus Eu tinha olhado o que eu tinha achado Aí o cara fala Eu notei as cores, tá ligado? Nossa Se o cara fala isso Opa Eu acho que eu... Esse lugar aqui é familiar Achei Achei um tiozinho Vai, por favor Não dropa 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 Como assim? Como é que dropa, cara? Não, eu acho que não vai matando não Será que o Zera sabe? O Zerinho Oi Não vale pedir help pro Google não, hein? Pode uma... Quando a gente mata um... Um magma em cube Ele dropa a coisa do magma? Dropa? Beleza, então... Toma Então ferrou Ou a gente é muito azarado Ou a sorte... Leo Sim, sério, tem que sim matar Não Você ainda tá com o String Deus do coração, pelo amor de Deus Desvia Ele vai morrer Tem que morrer, cara Não, não, desvia Desvia Vai Agora você vai demorar pra achar Ah, ô Nick, ô Nick, ô Nick, ô Nick Não tem como achar essa coisa Imagina agora achar o castelo Meu Deus do seu Bergman O que é que deu o Minecraft? Eu vou parar de jogar esse jogo, sério Então, vamos conversar, cara? Como é que você vai? Só tia Ah, não é tia? Um pouco ruim Ela morreu Ela morreu Que mal Nossa, eu já fiquei até sem graça Você viu como Fiquei sem falar lá E só tia, como é que ela tá? E só tia, como é que ela tá? Então morreu Porque eu não vou nunca achar isso Sério Eu tô lutando Eu tô fazendo até PVP com o Gash Treinar meu PVP, tá ligado? Vai dar bastante cortes, pelo amor de Deus Trinta minutos de vídeo Trinta minutos de vídeo Trinta minutos de vídeo Já? Já Achei um! Saltitambo Eu rio de ti quando tu... Ah, não, 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 me diz Não, só, só não me fala que ele não se... Não, não fala que ele se jogou na lava, não Ele não vai trafar nada, cara É um grandão, velho É um blindão aqui, não Achei um e ele... Ah, não Eu achei um e ele sumiu Não, ele tá aqui embaixo Ai, boa Mas o da hora é que eu tô sem vida pra matar ele Eu acho que se eu cair aqui eu morro Vou parar e gravar aqui no meu Parei Fiquei com dois cora Por favor Morre de novo Vem, vem, vem Isso, leva uma flecha Olha, não fica perto do fogo Fazendo um favor, vem Vem pra cá, amiguinho Dos seus itens Não queimarem Isso, vem Isso, garoto Vem, ser esperto Vai, matei Trapou! 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 Obrigado, jogo, sério, jogo Obrigado Obrigado, mundo Obrigado, família Ai, meu Deus Obrigado Ai, não Ele me jogou no fogo Tô com três cora Vou morrer Eu vou morrer pro fogo Não Foguinho Não faça isso comigo, foguinho Morre pro fogo Eu peguei Vem O que você fez? O que você fez? Uma casa, velho Achei que ela é mentira, mano Mas... Namorar, por favor Obrigado 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 Ai, meu Deus Obrigado Ai, meu Deus Obrigado Sério Ai, meu Deus Por quê? Isso Obrigado Obrigado, cara Nossa Senhora Meu Deus Faz potinho 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 Eu vou ganhar, cara Ai, chega lá Não é o Recipe Tá ligado Leo Para de fazer isso Meu garoto Você não é uma pessoa normal Meu filho Meu filho Não faça isso, filho Não faça isso Parece Beyblade A gente batalhando Eba Tamo chegando Caramba Ô, na moral, velho Não gostei dessa série Eu tô passando Série depressiva Tá ligado Sai Seu mal Ai Ai Ah, não vale Não, não, tá me zoando Ai Eba Não aguento mais Nada disso Ela pra mim pode dar Todos os abus Morre também Morre, morreu Tô lagado Ali andei Eba Agora que eu morri Olha o pessoal, cara Por que fazer isso Comigo Amigos Brasil Deu Eu fiz Fai de resistência E agora eu vou lá pro fogo Bebe essa poção Eba Eu vou dar um fora daqui Tá ligado Verbo Tchau, Leo Tchau, tchau Eu não aguento mais, cara Eu não aguento Ai O cara tá sacrificando Agora chora O leozinho ganha Agora chora Ai meu Deus, cara É Jogo ruim Peguei o Dima Ou no Moral, velho Sai, Esqueleto Sai, tá Tão me enxergando Não Pra que, cara Não sei nem Como é que eu tô fazendo Não dá TP Ai meu Deus Ai meu Deus, eu tenho depressão Sério Você matou até a galinha, cara Pra que isso Você tem que cuidar dos animais Porque os animais Eles são felizes Os animais Você dá o fora daqui Tá ligado, meu irmão Ai, eu tô dando o fora daqui também Ai não, você vai me matar, Jesus Ah, você dá o lixo Aeeeee 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 Uuuuh Uuuuh Ganhei Amei Vou terminar esse vídeo por aqui Porque caso saibam do vídeo Vocês têm que deixar o like Pra eu continuar com essa série depressiva Tá bom Boa, ele me matou Mas tá valendo do mesmo jeito Gente Você deu Nossa, que série ruim, gente Que série ruim Eu tô morrendo, galera Depois desse vídeo eu vou me cortar, tá ligado Mas é isso, galera Gostaram do... Não, é quarenta minutos de gravação Pra que isso? Ô, ô, pra que... Não, Léo, pra que isso, cara É quarenta minutos Meu Deus Tá tudo lagado pra mim Olha que... Nossa, morri pra ele de novo Calma com esse vídeo Calma com esse vídeo Vai, velho Gostaram do vídeo? Like, favorita, compartilha Ai, e é isso, mano Valeu, falou Tchau, fui, tchau Falou Mas é ruim Na moral, na moral Não, não é possível Tu pegou Tem quarenta minutos de gravação, cara Mano, eu vou me cortar sério, velho Isso é uma mentira Quarenta minutos de gravação Por quê? Sério, velho Sério depressiva? Não quero... Não quero que tu grave isso aqui, não, hein Sério depressiva Quem... Quem teve a ideia de criar essa coisa? Se tu estiver gravando, eu te mato Eu tô gravando Calma a boca Na moral, velho Sério depressiva Sério depressiva Lixo E que ele é o lixo Não, vou... Nossa, velho Vem, eu vou me cortar, não Eu vou retear teu canal O que eu tô fazendo da minha vida? Nossa, que jogo de lixo Quem criou isso aqui? Eu sei o que eu tô fazendo da minha vida, cara Mano, como... Nossa, mano Nossa, velho Nossa, mano Pelo amor de Deus Explode, explode 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 Pra quê? Pra quê? Nossa, mano Sério Eu não morava mesmo Cortar, sério Nossa, ainda mais esse moleque todo lagado, velho Ai, por que isso, galera? Que moleque? Que galera que eu? Se tu estiver gravando, você fica de dor? Eu tô gravando Eu tô na tua casa, velho Eu tô gravando, cara Velho, eu tô com enjoo, na moral Nossa, nossa Tu mataste A gente planejou gravar isso quatro Nossa, falou, falou, falou Pera o lixo Pera o lixo Pera o lixo Pera o lixo